Olá turminha, se inscreva no canal e deixe o seu like Zero Um Dois Três Quatro Um Dois 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 Seis Dois 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 Nove Dez Dois 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 18 19 20 30 40 50 60 60 70 70 80 80 Aperta 100 100 81 81 81 82 82 83 84 por assistir ao vídeo Olha lá! Uma estrela cadente! Feche os olhos e faça um pedido